Olá pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. No Alerj Debate de hoje a gente vai conversar sobre um tema bem sensível, que diz respeito às crianças que estudam na rede municipal do Rio de Janeiro. É uma pesquisa que foi feita no ano de 2009 envolvendo o que acontece ao redor da escola, os tiroteios, o que isso pode impactar na vida dessas crianças. A pesquisa foi feita pelo Centro de Estudos de Segurança e Cidadania. As nossas entrevistadas são as sociólogas e pesquisadoras do centro, a Mariana Siracusa e a Raquel Machado. Meninas, muito bom tê-los aqui com a gente. Olha, eu recebi, tive acesso a dados impressionantes, né? Eu vou citar só um aqui pra gente começar o nosso bate-papo. Gente, 74% das escolas do município do Rio, tô falando só no município, na capital, ouviram ou conviveram com tiroteios ao redor. Você imagina a criança estudando, ouvindo tiros. Esse dado é apenas de escolas do Rio de Janeiro, não tô falando da Baixada Fluminense, nem de São Gonçalo. Então, um dado muito, que merece muita reflexão. Eu começo a Mariana. Mariana, como é que foram as fontes desses dados? Como é que vocês chegaram até esses números? Oi, Fernando. Primeiro, eu queria agradecer, é um prazer estar aqui com vocês, a TV Alérgica. Olha, Fernando, pra gente começar, é importante dizer que essa pesquisa faz parte de um projeto maior, chamado Drogas contra o Custa Proibir. E o nosso objetivo com o projeto é fazer um novo debate sobre política de drogas, a partir do impacto econômico que essa política tem na nossa sociedade. Então, a primeira etapa do projeto foi nas áreas de segurança e justiça, a gente calculou para os estados do Rio de Janeiro e São Paulo, o impacto da implementação da lei de drogas em algumas instituições, nas polícias, no Ministério Público, no Associaário, o impacto da implementação de lei de drogas no orçamento público. Chegamos a um valor impressionante aí de 5 bilhões de reais gastos em um ano para esses dois estados aplicarem, implementarem a lei de drogas. Então, nessa segunda etapa da educação, a gente estava preocupado com o impacto que a guerra às drogas, que o confronto das polícias com grupos armados tem nos resultados escolares. Então, no desempenho acadêmico das crianças do Rio de Janeiro, da rede municipal, é importante frisar isso, a gente só considerou escolas da rede municipal, não pegamos escolas da rede privada. Mas os impactos que esses tiroteios e as operações policiais têm, tanto no desempenho desses alunos, quanto nas chances de reprovação e de evasão escolar em função dessa violência. Então, esses foram os nossos objetivos. A gente calculou com dados de 2019, no ano imediatamente anterior à pandemia, a gente sabe que a pandemia teve um impacto muito grande na educação das crianças. Então, a gente queria analisar dados sem esse impacto da pandemia. Então, a gente pegou dados de 2019 e analisamos o desempenho escolar dessas crianças. Raquel, como é que foi feita essa pesquisa? Durou quanto tempo? Bem, durou... Durante... Nós começamos em abril do ano passado, durou... E nós encerramos agora... Deu 12, 10 meses por aí, né? Não, 8 meses. Mais ou menos 8 meses. E, bem, nós continuamos, né? Como a Mariana falou, foi... É uma... É a segunda etapa do nosso projeto, Drogas quanto custa proibir, né? E estamos... Lançamos agora com essas... Com esses dados que realmente mostram o quanto o... A política de guerra às drogas afetam a rotina nas escolas no município do Rio. A gente tinha... Desculpa. Não, é... Eu só concluí, né? Eu só concluí, quer dizer... A competição está dizendo que é uma... É uma... É um trabalho das polícias civil e militares já se arrastam mais de 40 anos, né? É operação atrás de operação e a gente não vê dados tão positivos assim ao longo dessas décadas, né? Mesmo no dia da... No dia que nós lançamos a pesquisa, né? No dia 7 já... Já... Vieram notícias de operações policiais, dia 7 agora, o último, né? Seguinte e fevereiro, dia 7 de fevereiro. Vieram notícias já de operações policiais que interromperam o início do ano letivo, né? Em escolas municipais no Rio de Janeiro, por conta de operações. Então, é... Já... É uma... É uma... É uma... Cultura, né? De operações policiais que acontece uma rotina de operações policiais e que, de fato, não trazem um... Um... Um retorno mesmo positivo para a sociedade em geral, né? Mariana, você falou do valor que foi gasto, né? Eu queria que você exemplificasse melhor. Que gasto é esse? É com combustível, com homens? Como é que é? Como é que você chegou a esse valor? Nessa segunda etapa, a gente... A gente recolheu dados com a Secretaria Municipal de Educação sobre operações policiais no entorno das escolas. Pegamos dados também da plataforma Fogo Cruzado, de tiroteios com a presença de agentes de segurança. Então, a gente queria medir, de alguma forma, a atuação do Estado nesses territórios, em alguns territórios. E a gente comparou dois grupos de escolas. Um grupo de escolas exposto à violência, a operações policiais no entorno, e um grupo de escolas que não registrou operações no entorno, em 2019. Então, a gente comparou esses dois grupos. É importante frisar que esses grupos, eles são parecidos em várias características, sobretudo em níveis socioeconômicos dos alunos e das escolas, porque a gente tinha que isolar outros fatores que interferem no desempenho escolar. A gente sabe que o nível de renda, a escolaridade dos pais, alguns fatores interferem no desempenho escolar. Então, a gente queria comparar escolas que fossem parecidas no nível socioeconômico, mas que tivessem como única diferença a exposição à violência. Então, foi isso que a gente fez. A gente pegou esses dois grupos de escolas, na cidade do Rio, e mediu o desempenho dos alunos. E aí, a gente chegou, a gente viu, a gente percebeu que esses alunos expostos à violência, expostos a operações policiais no entorno, tiveram uma perda de aprendizado, tanto em português, quanto em matemática, muito significativa. Tiveram uma perda, a gente pode entrar nesses detalhes dos números depois, mas a gente calculou primeiro essa perda, nessa etapa da pesquisa, e depois a gente viu quanto que isso acarreta, quanto que isso impacta a geração de renda futura, porque a gente sabe que o nível de escolarização está muito ligado à sua renda futura. Então, pessoas que têm o ensino médio completo, conseguem atingir uma renda X. Pessoas que têm o ensino superior completo, conseguem atingir uma renda um pouco maior. Então, a gente sabe que aprender menos hoje tem um impacto direto na renda futura. A gente calculou o quanto de renda futura esse jovem, que hoje está exposto à violência, deixa de ganhar no futuro, em função dessa perda do aprendizado. Então, a gente tem aí um conjunto de dados, mas com o objetivo sempre de calcular o impacto econômico e financeiro para essas crianças. Aquilo que a gente fala ao longo prazo são gerações perdidas. Agora, a gente está falando de crianças de qual faixa etária? São crianças da quinta série, do quinto ano, né? Crianças do quinto ano. E a gente estima que sejam crianças com 11 anos em 2019, né? Que 11 anos é a idade esperada, né? Para estar na quinta série, a partir de estudos e tudo da área de educação. Essa é a idade esperada. Então, são crianças nessa faixa de idade. E qual o perfil dessas crianças que estudam nessas escolas? Os dados mostraram que o perfil das escolas, né? Como a Mariana explicou, a gente comparou esse perfil e nós percebemos que as escolas que são mais afetadas com operações policiais têm um perfil de estudantes que são mais meninos, são mais crianças de sexo masculino, né? E negros, nós percebemos isso e é uma questão muito sensível e que traz à tona, né? Como são as crianças que já sofrem muito com desigualdades sociais, raciais, já sofrem com racismo, seja na educação, seja todo racismo multilitoral, a gente percebe que são esse perfil, é esse perfil de criança que mais sofre também com operações no entorno das suas escolas e que depois são prejudicadas no seu aprendizado e depois no rendimento futuro. É o mesmo perfil de crianças que sofrem com violência policial, né? E isso é muito sério e é mais um dado que a pesquisa traz. Aumentando um pouquinho o leque, né? A gente pode passar pelo seguinte, né? comentar o trauma que essas crianças vivem, né? E expandindo até para os professores, para o pessoal administrativo das escolas, né? Serventes, enfim. Quer dizer, todo mundo envolvido naquele contexto, você está estudando, está trabalhando e está ouvindo o tiro do seu lado, né? Exatamente. A gente não... A gente focou no desempenho dos alunos, calcular essa perda no desempenho dos alunos, mas outras pesquisas feitas no Rio de Janeiro já comprovam, já mostraram que a exposição à violência tem um impacto muito grande na rotatividade dos professores. O professor, ele chega numa escola que está numa região de frequentes tiroteios, ele muitas vezes acaba saindo daquela escola procurando outra escola da rede municipal, porque não quer ficar exposto a esse perigo. Então, tem rotatividade dos professores, tem o aumento da falta dos professores, os professores acabam faltando mais, porque não chegam, não conseguem chegar nas escolas, os diretores também, então tem um impacto ali em toda a comunidade escolar, mas que pesa sobremaneira no impacto dos alunos, porque os alunos não têm a opção de ir para outra escola, muitas vezes, né? Aquela escola mais perto de casa, aquela escola onde você conseguiu a vaga para estudar, então o impacto nos alunos é muito grande. A gente estimou que esses alunos expostos à violência, eles perdem 64% do aprendizado esperado ao longo do ano para português. Então, de tudo que eles poderiam aprender, eles aprendem menos, 64%. Para a matemática, esse dado é ainda mais assustador, esses alunos perdem todo o aprendizado esperado no quinto ano na matemática em função dessa exposição à violência. Então, é um dado que chama muita atenção, é um dado pedagogicamente relevante e a gente sabe, agora a Covid foi um grande exemplo disso, a gente sabe que toda perda de aprendizado, ela leva muito tempo para ser recuperada. Então, esses alunos agora estão duplamente afetados, não só pela pandemia, mas pela violência que é recorrente em alguns territórios. Olha, eu fico pensando agora aqui o seguinte, gente, a pesquisa revelou, e eu comentei isso aí, 74% das escolas na capital vivenciaram esse tipo de lei. Tem alguma mais crítica que vocês conseguiram levantar? Eu vou, eu não vou chutar, mas eu acho complexo alemão, maré, são áreas que tem sempre tiroteios que ocorrem, né? Vocês têm esses dados também? Qual a área mais difícil, mais sensível aqui na capital? É, o nosso convênio com a Secretaria Municipal de Educação não permite que a gente fale dos dados que a gente encontrou da localidade, né? A questão de segurança das escolas e tudo mais, né? Mas, sim, nós sabemos quais são as áreas que são mais afetadas no geral, que são mais noticiadas, onde acontecem mais operações, né? E onde existe mesmo uma concentração, como você falou, né? 74% das escolas sofreram com pelo menos um tiroteio. Mas a gente percebeu que a intensidade desses tiroteios, eles são, eles não é também, assim, afetando todas as escolas. Mais tiroteios afetam menos escolas, né? Quatro escolas apenas sofreram 90, sofreram com 90 tiroteios no seu entorno. Então, e isso tem muito a ver com a forma como a política de segurança lá é implementada, né? Como em poucos territórios existe uma repressão maior, isso tem a ver com a criminalização dos territórios de favela e periferias, né? Com a criminalização do local, com a escolha de ação mais bélica em determinados locais, né? Locais de favela mesmo. Então, assim, a gente percebeu esses dados também que mostram a escolha política de atuação também, né? Que é, que afeta e não afeta por igual, né? As escolas, poucas escolas são mais afetadas. Olha, eu vou deixar uma pergunta no ar, que a gente vai para um rápido intervalo, que é a seguinte, tem luz no fim do túnel? A gente consegue reverter? Mesmo que seja a longo prazo essa situação, a gente volta já já aqui no Alerte Debate. Tchau, tchau. Tchau, tchau.